Música Fala galera, beleza? Tamo aqui pra mais um vídeo de perguntas Hoje um pouco diferente, eu coloquei uma mesa aqui pra eu poder ficar mais confortável E pra poder apoiar os braços assim, olhar olhos nos olhos, coisa sexy Enfim, no vídeo passado como eu disse eu troquei o microfone Inclusive agora eu tô gravando aqui do celular, tá gravando aqui embaixo E vocês não notaram a diferença, pois bem, como vocês podem ver Até agora o microfone que pegou foi o microfone da minha câmera Eu acho que pega um eco desgraçado ele, então por isso que eu troquei Mas supriu as necessidades Entretanto, esse microfone aqui do meu celular eu já acho ele um pouco melhor Ele capta mais próximo, inclusive fica mais próximo O microfone da câmera tá, digamos, a quase um metro de distância de mim O áudio normalmente vai pegar com eco, não tem como não pegar Não é microfone profissional, é uma câmera Enfim, chega de enrolações, é isso aí, vamos logo responder as perguntas E a primeira pergunta é da Fernanda Graciola Ei, se o Luffy, seu irmão, vai voltar a aparecer? Cadê seu Enel agora? Igor Chinelato, você acha que o novo projeto de dublagem de One Piece vai sair ou não? Então cara, depende de vocês, o nome do projeto é One Piece FanDub Não tem um nome específico Então é uma dublagem de fãs Então depende dos fãs Se os fãs não colaborarem, não tem como sair Eu tô fazendo a parte que eu consigo fazer Não tem como eu passar além do que eu posso fazer Eu me responsabilizei por fazer a trilha sonora, os efeitos sonoros E também a voz do Zoro, então eu tô tentando fazer isso Mas não tem como eu chegar e fazer tudo Então eu preciso de vocês pra ajudarem Então se você é do grupo lá de dublagem Ou se você quer entrar no grupo de dublagem O link tá na descrição aí Ajuda a gente a ver os personagens Porque assim, muita gente fala Ah, eu quero ser o Chopper, quero ser o Mihawk Quero ser a puta que pariu que for, sei lá Mas cara, a gente precisa focar primeiro no primeiro episódio Lançar o primeiro episódio Então precisa de quem? Dos figurantes da Álveda Inclusive uma menina já fez a voz da Álveda Que ficou sensacional Parabéns, eu não vou lembrar seu nome, desculpa Mas eu gostei muito da sua voz O Kobe já mandaram pra gente Mas até agora ainda eu sinto Que assim, o pessoal que manda a voz de Kobe Consegue fazer a voz de criança Mas de uma criança normal E o Kobe é retardado Pelo menos o primeiro Kobe Então precisa de uma voz de uma criança retardada Então se você tem voz de criança retardada Tente fazer o Kobe pra gente lá, vai? Ajuda a gente aí que tá foda Ah, Lino e Gonçalves O que você acha da Akuma no Mi do Marco? Você acha que tem um limite para a regeneração dele? Ah, tem que ter, né? Não, senão o cara vai ficar meio apelando Tipo assim, os caras matam ele E ele conseguem renascer das cinzas Será que ele pode fazer isso? Não sei Não sei como se já foi explicado sobre o poder dele Não sei nem o nome da fruta dele se foi falado Não sei Realmente eu não lembro Então acredito que tem um limite sim Tipo, demora um tempo para ele se regenerar Ou ele consiga se regenerar Acho que assim, quanto maior a ferida Maior o tempo que demora para a regeneração Eu acredito que seja mais ou menos algo assim Caio Felipe Você acha que o Doflamingo pode colocar haki nos seus fios? E contra quem ele pode usar? Se não me engano, foi falado disso Eu acho que ele consegue usar haki sim Acredito que ele consegue Porque é assim que ele consegue segurar os fios na nuvem Ele consegue usar haki no fio Que é o fio que se prende na nuvem Já que o haki consegue segurar um usuário de logia Que é a mesma projeção da nuvem Que se você bater a mão em espana, enfim E ele pode usar contra qualquer pessoa Principalmente contra os usuários de logia Que não são que ninguém pega Só quem tem haki Então, por exemplo, ele consegue controlar o Bellamy Que era uma paramecia O Sandy, que é um ser humano normal Assim, né? Puta, com a força que ele tem Normal, ele não pode ser em lugar nenhum Então ele consegue lutar Usar contra qualquer pessoa Mas deve ter alguma coisa Ainda não sei se foi falado Mas alguém que ele não vai conseguir Acho que no Orofi ele vai conseguir usar Mas, né? Vamos ver o que vai ser Mas deve ter alguém que ele não consegue E não consegue imaginar Quem possa ser Talvez o Bartolomeu Já que o Bartolomeu usa a fruta da barreira Ele conseguiria barrar Mas não sei se ele consegue barrar tempo Antes do Flamengo pegar Então não dá pra Especular algo Porque a gente não tem muitas informações ainda Sobre o poder dele Ou qualquer coisa do tipo Catarina Serrano Bezerra O que você acha de uma injeção de carosec Água do mar? E que efeito você acha Que isso teria nos usuários? Catarina, você é meio sanguinária É tipo jogos mortais, tá ligado? Você dá a injeção lá e Foda-se aí, filho da puta Enfim, sei lá, mano E sabe quando você dá uma injeção de ar Numa pessoa Normalmente a pessoa fica agonizando Até ela morrer Mas acredito que teria mais ou menos Um efeito do tipo, né? A pessoa perderia Ela ficaria no mesmo estado Como se estivesse embaixo d'água Ficaria agonizando Sem forças Até ela perder a respiração Sufocar e morrer Algo assim Será que o Doflamengo teria coragem De fazer isso com alguém? Acho Pelo nível de Sociopatia Sociopatia não é Como é que é? Psicossociopatia Sei lá É louco pra caralho ele Então acho que ele poderia Tentar fazer isso com alguém Como uma forma de tortura Ou será que o pessoal da Marinha Usaria isso como tortura? Ou será que alguém Pensou nisso além de você? Porque, cara Eu não tinha pensado nisso Mas Interessante Se eu fosse da Marinha Acho que eu usaria isso Como uma arma de tortura Épocas de ditadura Golpe 64 Alex Gabriel Se o LoL ativar a Roon E correr para fora dela A Roon acompanha ele Ou fica parada no mesmo lugar Até ele sair dela E fora dela Ele poderá controlar o que está dentro? Cara, eu acredito que Para criar a Roon Ele consiga definir um ponto Eu vou criar a Roon Naquele ponto Então ele define o ponto central E a circunferência É toda em torno desse ponto central Então, por exemplo A Roon é aqui A parte que ela vai atingir Vai ficar em torno dessa parte Então, se ele sair da Roon Acredito que ela seja desfeita Eu não sei se já foi falado sobre isso Não lembro se já foi falado Pelo menos Se já foi falado Comenta aí E fala em qual capítulo foi Para eu dar uma olhada Porque eu não lembro Então, acredito que se ele sair A Roon se desfaz Ele só consegue controlar Quando ele está lá dentro Pelo menos Que eu acredite Seja isso Se eu tiver errado O comentário está aí Comente à vontade G. Ilson Aires Você acha que o Zoro Tem o Haki do Armamento Ou o que ele fez Na Monit Para ela ficar daquele jeito Foi só um ataque fodão Eu acho, sim Que ele tem o Haki do Armamento Isso é fato Acho que todos os três monstros Tem os três Hakis Não Os dois Hakis O Sanji e o Zoro Tem o Armamento Observação E o Rufi Tem o Haki do Rei também Agora, o ataque Que ele fez na Monit A Tashiki diz Quando ele corta ela no meia Ele cortou ela Sem usar Haki Porque se ele tivesse usado Haki Ele teria matado ela Só que o Zoro Ele entrou no psicológico Da Monit Não foi aquela coisa Tipo assim Ele cortou ela E ela se dividiu Porque assim Se fosse uma pessoa normal Cortaria ela Ela se dividiria E voltaria Mas ele entrou tão psicológico Dela Que ela ficou tão abalada Psicologicamente Que depois que ele cortou ela Ela não conseguiu se refazer Ela não conseguiu voltar ao normal Então o Zoro Deu um ataque puta Num ataque foda No anime Foi bem mais foda Do que no mangá Convenhamos Porque os caras Colocaram um efeito Os oros dele demonia Cor e tudo mais No mangá Não foi tão assim Mas foi um ataque foda Do mesmo jeito Então a Monit ficou abalada Psicologicamente Por isso ela ficou daquele jeito Marcelo Gil Caso exista a Mizumizu no Mi Ela seria forte contra algumas logias Exemplo A questão da Mizumizu no Mi Eu acho que é possível Existe a Mizumizu no Mi Mas o usuário não vai poder Entrar na água Se entrar vai perder o efeito Da Akuma no Mi Vai acontecer O que acontece com todos os usuários Ele vai sufocar e morrer Enfim Ele poderia controlar a água Sabe o Avatar? Não sei se assistiram o Avatar O do Aang Controlador The Last Eye Bender Enfim No final da primeira temporada Do livro da Terra? É Terra? Água Livro de Água Primeira temporada Livro de Água Terra Segunda Enfim No final ele consegue Controlar o mar E formar um monstro gigante Que no filme virou Uma ondinha de bosta Mas O desenho é bem mais legal Então acredito que a Mizumizu no Mi Teria mais ou menos aquele efeito Ela conseguiria O usuário em si Conseguiria controlar Toda a água A seu redor Inclusive o mar E conseguiria jogar Em cima do outro usuário Por exemplo Vai você tá lutando com o Ace O Ace é de fogo Se você tá lutando em terra firme Você se fodeu Porque o cara Vai ter vantagem sobre você Você consegue se transformar em água Acho que você consegue Em água lá Mas essa é água A água Não tem tanto efeito Só água em si Não tem efeito em cima do usuário Tem que ser água Com a energia do mar Porque não é só água A combinação do mar Não é o sal Sei lá Enfim Não vamos entrar nisso ainda Mas vamos supor Se você tá em terra firme Você se fodeu Você vai virar água Aí apaga o fogo O fogo volta O Ace teria se Vamos supor Se ele tivesse mais controle Ele conseguiria vencer Agora se você estivesse lutando com ele Perto do mar O Ace ia se foder Porque vamos supor O cara vai te atacar Você puxa todo o mar Vamos supor É tipo o Moisés Moisés comeu a Mizumizunomi Que ele chegou lá Tuf Aí o mar abre Então o Moisés Moisés é o usuário da Mizumizunomi Já disse isso no vídeo Não disse isso Tô dizendo agora Tá desito Enfim O cara ia puxar o mar lá E jogar o mar em cima dele A água do mar Enfim E aí ele perderia os poderes Porque a água do mar Ia ter um efeito sobre ele Ele ia ficar afim Aí o cara Acabou Derrota o Ace Aí ó Ace e Derrota o Ace Esse Ace não fica sentado, cara Fica sentado aí Filha da puta Bruno Cusse ou Cusse Desculpa se eu errei Se o Shanks fosse preso Como a Marinha faria para algemá-lo? Não Não, 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 não Não, não, não Ariel Marquezinho Se o usuário de Akuma no Mi Tivesse caindo no mar E se transformasse em um Kyojin Será que ele se afogaria Ou continuaria se mexendo Já que só o corpo do Kyojin Encosta no mar E não o do usuário A começar que esse aí Seria um crossover Fudido pra caralho, né? É a junção da Toei Com a Brodion Sei lá O nome da porta da empresa Se você for analisar O corpo do Titã É um corpo complementar Ele é Parece pipoca, tá ligado? É tipo O corpo Tava pensando se esses dias Os Titãs parecem pipocas Por exemplo A pipoca O que que é a pipoca? A pipoca é o milho Você esquenta o milho O milho explode O vapor do milho Vira aquela coisinha branca Então o Titã É praticamente a mesma coisa O cara tá lá O cara fica puto O cara explode de raiva Ou enfim Se machuca Ele sente uma dor Que faz ele explodir E cria uma fumaça Do caramba E nessa fumaça Aparece um Titã Então o Titã é um Tita pipoca É mais ou menos isso Então eu acredito que o usuário Conseguiria usar o poder Mas ele ficaria impossibilitado Porque assim O poder se restringiria a ele E não ao corpo pipoca Então o corpo pipoca Não conseguiria fazer nada Ele seria só um gigante Que se regeneraria Então pra ele usar o poder Ele teria que sair do corpo do gigante Mas aí ele conseguiria sobreviver Por exemplo Você tá com o cara no mar O cara no mar vira o gigante Aí depois que ele vira o gigante Titã Que o Jim que seja Enfim Aí ele sai pra terra E sai do corpo dele pipoca E volta a ser uma pessoa normal Enterra firme E volta a usar os poderes E Hadouken Aí já era Anderson Alves Como o Sofi colocou as pombas Dentro do clima táctil da Nami Amigo Um bom mágico Nunca revela os seus poderes Aleph Augusto Você acha que foi criado Uma expectativa muito grande Sobre o Sand na luta De dele com o Dothla Sim cara Devo dizer que até eu Cri uma expectativa muito grande Em cima da luta do Sand com o Doth E eu acho que Pelo fato deles terem voltado O Timeskype Os únicos que mostraram Os poderes até agora Tecnicamente Foram o Orof e o Zoro O Sand Não teve nenhuma luta Assim indigna Da tamanha Eu acho o Sand foda Cara Acho que Já disse isso No canso de dizer Eu acho ele mais estiloso Que o Zoro Mas o Zoro é meu preferido Tá aí a prova Acredito que Acredito que A gente quer ver A evolução que ele teve Então por isso Que foi criada Essa expectativa A mesma coisa Quando vamos Por exemplo Na hora que o Zoro Encontrar com um vilão Vai ser criado Uma expectativa muito grande Em cima dele Assim como também O Rufin Foi lutar com o Jesus Burgers Que eu acho que eles vão lutar Ou pelo menos se debater Vai ser criado Outra expectativa muito grande Porque a gente quer ver A evolução que eles tiveram A gente quer ver O que o Oda tem de novo Pra gente Então por isso Que foi feita Toda essa expectativa E no final Ele acabou apanhando Porque é normal O Doflamingo é forte Pra caralho O Sand Desculpa Mas o Sand Não tá no nível Do Doflamingo ainda E acredito que Tá muito longe disso Na verdade Danilo Cruz Você acha que o bando Pode chegar a tomar O reino de Wano Como um território deles? Eu não diria Tomar o reino em si Mas a considerar Toda a história Eu tava até conversando Com um amigo meu Ele mandou pra mim Que o reino de Wano Será a saga de Zoro Eu espero que seja Ainda não lia Toda a postagem dele Tô pra ler ainda Vou ler direitinho Mas eu acredito Que seja mais ou menos assim O reino Como tem No que no reino de Wano Você vai ter o que? A história do Samurai Endaro Que é o Ryuma Automaticamente Vai remeter A espada Xuxui Xuxui que se fala? Sei lá E Zoro Que tá com a Espada Então Enfim E Vai falar Da história Vai contar a história E Mas eu acredito que O pessoal lá Deve ter acontecido alguma coisa No reino de Wano Não sei se tá tudo normal Mas se eles conseguirem Fazer o normal O reino vai querer Se aliar a eles Não vai ser um território Eles vão falar Cuidem da gente Nós somos os seus companheiros Então Vai ser automático Não sei se eles vão chegar E falar assim Essa porra é nossa Dá o terreno pra nós Eu ia bater na mesa Mas vai bater o microfone Então peraí Deixa eu tirar o microfone da mesa Colocar aqui Então lá Essa porra desse terreno é nossa Cai tudo aí Cai louco também Vitor Marcos Jesus Como você prefere o Brook Com uma guitarra Ou com o violino É Eu nunca falei disso Nunca parei pra pensar nisso também Na verdade A guitarra é legal Mas eu acho que o violino É Desde sempre Eu sempre gostei muito mais de violino Digamos que o som de violino Me agrada Mas Quando eu tô ouvindo Uma música clássica Com violino Eu sinto Que é mais legal Mas guitarra É guitarra Não é rock Rock é ronaveira É isso aí Homem-aranha pra vocês Eu vi uma postagem Esses dias Do pessoal falando Ah Menina que tira foto assim no espelho Esse não é rock Esse é homem-aranha Idiota Enfim É Mas eu gosto bastante do violino Eu acho que eu prefiro ele com o violino E com o visual antigo Esse visual novo Tá muito É Show das poderosas Cara Tá estranho Tá Não Não gostei Haito Shiroiya No seu vídeo passado Você disse Que Ainda nenhum tritão Tinha comido Mako Manumi Mas A verdade Já apareceu Vandendeker 16 Ou 14 Ou 10 9 Sei lá Que seja Essa porra Eu não consigo decorar Enfim Como você se sente Dando uma informação errada No seu vídeo Primeiro Pra começar Eu disse que Eu não me lembro De ter aparecido ninguém Já começa por aí Segundo Eu disse Como eu não me lembro Eu vou ficar com a teoria De que o tritão Não pode Nadar Então Essa foi a informação Que eu passei Tecnicamente Não é uma informação errada Tá certo Ele não pode nadar Eu acertei na informação Mas eu não me lembrei Do Wander Decken Enfim Nem me passou Pela cabeça Como eu já disse A Aida dos Trons Foi tão inútil Pra mim Que nem me passou Mas quando eu disse Pra vocês Não aceitarem Qualquer informação A questão não é assim Ah não acredita em nada Não sim Não acredita em nada Pesquisa Procura Estuda Se eu disser Uma coisa Pra você É uma opinião Minha A não ser que seja Uma coisa que já foi mostrada No mangá Aí não é opinião minha Mas se eu falar Alguma coisa assim Por exemplo Eu acho que é isso Eu penso que é assim É uma opinião minha Unicamente exclusiva minha Eu não tô querendo Que você acredite É simplesmente Pra você pensar Sobre isso Você pesquisa Ver Se eu tiver errado Comenta lá Um monte de gente comentou Que eu esqueci do Wander Que depois lá Que eu vi Eu esqueci mesmo Dessa porra Se foda ele Mas a questão é essa A intenção desse vlog Não é Levar verdades Pra você Não é pregar verdades Eu não sou o senhor da verdade Eu não sei tudo Eu sou como você Cara Que tá assistindo esse vídeo Ou você garota Que tá assistindo esse vídeo Ou você criança também Se você tá assistindo esse vídeo Desculpa pelo palavrão Eu vou tentar não falar Tanto palavrão Mas eu sou como você Cara Eu sou simplesmente um fã Dessa obra Então eu tô aqui Pra dar minha opinião Pra expressar minha opinião Eu vou errar Acho que é só errando Que a gente consegue aprender Então se Em vez de você chegar Que nem teve Acho que um ou duas pessoas Que eu tive Que escolhi o comentário Porque Ah É xingando Cara Não xinga Comenta Simplesmente fala Você tá errado Você errou Esqueceu Acabou Beleza Legal Eu vou lembrar disso Mas não xinga É bobeira xingar Então é só isso que eu acho E pesquisa Sabe assim Você acompanha os vlogs O pessoal lá Que faz os vlogs Faz as teorias As revisões Cada um dá a sua opinião Faz a revisão E dá a sua opinião Então embasado na opinião Da pessoa Procura saber se é verdade Não acredita Tipo assim Ai O Ace fez um vídeo Falando que o O Dragon era da marinha Nossa Ele tem razão Ai O Ace disse que o Barba Negra Tinha um poder Por causa da Yami Aminomi Nossa Ele tem razão Ai O Ace disse que a Laftel tem uma QK Em volta dele Nossa Ele tem razão Não É a minha opinião Simplesmente a minha opinião Eu posso estar errado Então é isso aí Cara Pesquisa Se eu tiver errado Eu faço questão Essa é uma coisa Que eu tô pedindo Pra você agora Que tá assistindo esse vídeo Se você viu Que eu tô errado Vai nos comentários E fala Você tá errado Por causa disso Disse disso Porque aí eu vou Eu vou Geral Porque a intenção disso aqui É dizer pra você a verdade É simplesmente dizer a minha opinião Ou coisas que já aconteceram Que muitas vezes Passam despercebidas pela gente E também pegar de vocês A opinião de vocês Muitas vezes eu falo uma coisa aqui Que eu tô errado E vocês me corrigem E isso já é uma coisa Que eu aprendo Por exemplo O fato do Vanderdeck mesmo Eu não lembrava dele Já é uma coisa Que eu não vou esquecer mais Então se eu errar Corrige aí Me ajuda a aprender Eu tô aqui pra aprender Como já dizia Cora Coralina Sábio É aquele que ensina O que aprende Aprende o que ensina Então eu tô aqui pra isso Cara ensinar o que eu sei Sobre One Piece E aprender com vocês O que vocês sabem Que eu não sei tudo Quem sabe tudo É o Oda E olha lá Cada dia ele inventa uma coisa nova E é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido Essa última resposta Foi longa pra caralho Mas eu queria fazer um vídeo Só disso Mas eu juntei isso aí Já que a pergunta do Raito Raito Não sei Cara eu não consigo pronunciar Tem as pessoas que vem com os nomes aqui Quer ver Teve um cara que tem um nome aqui Também Não Isso é normal Aqui Igor Schleimper 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 Ou Schleimper Não sei É eu não respondi a sua pergunta Igor Porque você fez uma pergunta Que eu já respondi Então se você quiser saber Olhe nos vídeos passados Desculpa Mas eu anotei aqui A sua pergunta pra responder Eu ia responder Mas na hora que eu vi que eu já tinha respondido Não quero me delongar novamente sobre isso Tem mais alguém aqui com o nome Que eu não consigo pronunciar Não é só ele mesmo Enfim Espero que vocês tenham curtido o vídeo Como eu já disse Deixem nos comentários a opinião de vocês E se você não gostou do vídeo Dá o dislike à vontade aí E deixa no comentário também O porquê você não gostou Digam o que vocês acharam do cenário Eu ia colocar meu Sunny aqui né Só que na hora que eu fui colocar Eu fiz questão de quebrar ele Eu tive que colar de novo lá Então tem que esperar secar E não dá pra deixar Mas é isso aí Eu vou variando E espero que vocês tenham curtido E se cuidem Aliás Antes de terminar Eu queria pedir uma coisa Esse vídeo Eu faço Porque eu gosto Eu gosto de fazer vídeo Ganho dinheiro fazendo vídeo Sim ganho Mas o meu dinheiro que eu ganhei É pra pagar a câmera Eu paguei 500 reais na câmera Pra fazer vídeo Se você quer entender o porquê Eu paguei 500 reais pra fazer o vídeo Entra no meu primeiro vídeo E assiste o primeiro vídeo A merda que foi aquele vídeo Foi uma bosta de vídeo Então eu tive que comprar uma câmera pra fazer Tive que arrumar uma iluminação pra fazer Então eu gastei um dinheiro Gastei ó Cada cartaz desse Eu gastei 5 reais Pra fazer cartaz desse Nós temos aqui 3 Ó o Jimmy tá saindo Droga Eu tenho que colar de novo 3 mais 9 10 11 33 cartazes São 33 cartazes A 5 reais Faz as contas Dá dinheiro pra caramba Enfim Então eu gastei uma grana Pra investir Eu investi porque eu gosto Então o dinheiro que eu recebo Com os vídeos É simplesmente pra investir mais no canal Não vou pegar dinheiro Pra comprar frígores Ou pra fazer um monte de coisa O dinheiro que eu Se eu quiser comprar frígores Eu trabalho pra isso Inclusive vou fazer uma entrevista de emprego Sexta-feira E tô esperando a resposta Tô realmente ansioso Porque é pra trabalhar na área que eu quero E no lugar que eu quero também Então tipo assim Eu comecei a fazer faculdade só pra trabalhar nesse lugar E agora apareceu essa oportunidade Então eu tô realmente muito ansioso E eu queria fazer um pedido E um agradecimento em especial Enfim O pedido é Favoritem esse vídeo Adicionem aos favoritos Curtam Se vocês gostaram Curtam o vídeo Compartilhem com os amigos Pra mais pessoas terem acesso a esse vídeo Dá trabalho pra caramba também Fazer vídeo Não é normal É só pra arrumar o cenário Pedir pros meus pais A ficarem quietos Porque assim Eu moro com meus pais Eu tô Tentando ainda Financiar um apartamento Pra depois quando eu casa já morar com a minha futura esposa A minha querida noiva E é isso aí Eu queria pedir pra vocês A me ajudarem a fazer o canal crescer Porque esse canal só é o que é Por causa de vocês Se hoje Eu tive uma evolução nos vídeos É por causa de vocês Porque eu quis Retribuir todo o carinho que eu tive Desde o começo Ah, teve os haters Sempre tem um hater É normal Quem Dizem que você só é É bom quando você tem hater Então Obrigado haters Eu queria agradecer uma coisa Eu percebi esses dias Eu fiz um post na PC Project Eu percebi uma coisa O Nordeste do Brasil Cara Como tem fã de One Piece no Nordeste Recife Maranhão Pernambuco Ceará Desculpa se eu esqueci algum Tá Cara Como tem fã de One Piece no Nordeste Eu sei que grande parte do meu público É do Nordeste Eu percebo pelos comentários E às vezes pelo pessoal da página E eu queria agradecer A vocês Por essa aceitação Que vocês tiveram Eu queria mandar um abraço enorme Pros irmãos aí Um beijo grande pras garotas E pras crianças Um joinha aí Continuem vendo One Piece É Queria mandar muito obrigado mesmo Por vocês estarem assistindo Terem assistido até aqui também Porque nem todo mundo Vem até o final Às vezes três minutinhos Fecha o vídeo E blá 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 Enfim Queria agradecer muito a vocês Vocês que fazem esse canal E não vou chorar Porque Seria muito gay Então eu queria Agradecer de novo Vou agradecer um monte de vezes Porque cara É foda cara Quando você vê assim Uma pessoa Falando Nossa eu gosto muito Do seu trabalho Eu gosto muito do jeito Que você apresenta As suas opiniões Eu gosto Da recepção Que você tem Com seus fãs Todos os três E é Isso é bom cara É com muito prazer Que eu faço isso É com muito orgulho Que eu tenho Esses três fãs aí Que comentam lá Que me mandam mensagem Em boxe Que me mandam teorias Coceira no nariz Acho que a Rini Teve atacar Enfim É com muito orgulho Prazer que eu recebo Se você quiser mandar Alguma coisa lá No meu face Entra no grupo Vou deixar na descrição O link É melhor Logo quando você Entra no canal Principal lá Em cima tem um banner Vlog do Ace E do lá Participe do grupo Entra lá E meu perfil Tá lá Não me escondo De ninguém Quem quiser saber Eu tenho as coisas Públicas Então é isso aí Queria agradecer também O pessoal que não é Do Nordeste Porque sim Tem pessoas que não São do Nordeste Não vamos só Ser preconceituosos E falar somente Com o pessoal do Nordeste Pessoal do Sul Em Rio é do Sul Lá do Sul Do Sudeste Pessoal se tem alguém Do Centro-Oeste Do Norte Do Acre Cara Você que é do Acre Tô ligado que o Acre existe E manda um salve Pro X-Drake Eu sei que o Ampiz Tá escondido no Acre Um dia eu vou pra aí E é isso aí Obrigado Não vou enrolar mais Porque acho que eu já tô falando demais E o vídeo vai ficar Grande pra caramba Já tem 32 minutos De gravação de um áudio É isso aí pessoal É É bom É Obrigado Se cuide